Hoje o Orofina em Campo traz um assunto para quem tem cachorro na fazenda, sítio ou então em casa. Fique ligado na leishmaniose. Para você ter noção da presença dessa doença, até 2014, 21 dos 26 estados brasileiros foram notificados com leishmaniose. E nossa convidada de hoje é a médica veterinária Andréa Savioli. Bom dia, Andréa! Bom dia, Juliana! Bom dia, pessoal do Orofina em Campo! Bom, então vamos começar esse bate-papo explicando para quem está acompanhando o que é a leishmaniose, Andréa. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário que é transmitido através da picada de um inseto, que é um mosquito, na verdade. Esse mosquito tem diferentes denominações, dependendo da região do Brasil. Então, em alguns estados ele é conhecido como mosquito palha, em outros ele é conhecido como birigui. Existem outros nomes, mas esses dois são os mais comuns. Ele é um mosquito, então, que transmite a leishmaniose picando ou o ser humano ou o cão. A gente fala principalmente de ser humano e de cão. Existem outros animais que lhes podem contrair a leishmaniose, mas a principal importância é essa relação do ser humano e do cão no contexto dessa doença. Pelo fato do cão, quando ser contaminado, ele acabar levando esse protozoário no organismo dele durante toda a sua vida. Então, uma vez que o cão é picado, ele se torna, a gente chama de reservatório. O que significa isso, né? Para o pessoal entender direitinho. O cão, ele vai guardar o protozoário, mesmo que você olhe para esse animal e você não veja sintoma nenhum de leishmaniose. Isso significa que esse cão, ele fica contaminando todos os mosquitos que vierem a picá-lo. Então, essa é a importância do cão na transmissão da leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma zoonose por causa disso, por causa da participação do cão, desta forma que nós explicamos. Não existe um contágio do cão diretamente para o homem, né? De você acariciar, de você conviver, não existe esse contágio. Então, para o cão ou o homem serem contaminados, contraírem a leishmaniose, precisa haver a picada de um mosquito que tenha o protozoário. Ele vai transmitir nessa picada. Então, a leishmaniose, ela é grave. A leishmaniose, ela pode ser tratada no homem, mas o cão, ele não se torna curado da leishmaniose. Mesmo que você trate um animal que está com sintomatologia, ele vai ficar saudável. Você consegue colocar ele, um animal que você olha e você fala, esse animal não tem nada, não tem nenhuma doença. Mas ele vai continuar guardando o protozoário e contaminando os insetos. Por isso, a gente sempre fala de prevenção da picada do mosquito, transmissor da leishmaniose, no caso dessa doença. E assim, pode levar a óbito, tá pessoal? É uma doença muito séria mesmo. Muito bem. Então, agora que você já sabe da importância e da gravidade da leishmaniose, eu quero convidar para participar do Orofino em Campo pelo 0800-941-2000, pelo WhatsApp 16981818687, ou então mande sua pergunta aqui pelo Facebook da Orofino Saúde Animal. Participe mesmo, é uma doença que gera muitas dúvidas, enfim. Então, a Andréa Savioli está aqui para explicar tudo para você, ok? Então, você é nosso convidado. Andréa, e como que está a presença da leishmaniose aqui no país? Bastante, né? Intensa. É, a leishmaniose, ela iniciou um pouco mais tímida, mas já faz muitos anos que nós temos leishmaniose diagnosticada no Brasil. E ela tem avançado cada vez mais nos centros urbanos também. Hoje nós temos a presença do vetor transmissor, que é esse mosquito que nós estamos falando em praticamente todos os estados do Brasil. Existem áreas que têm uma prevalência bem maior, são consideradas as áreas endêmicas. Por quê? Porque esse mosquito, ele acaba, nessas áreas, tendo condições maiores, melhores de se reproduzir, de se proliferar. Então, a presença do mosquito, na verdade, é o que determina a possibilidade de você ou o seu cão contraírem a leishmaniose. E isso a gente encontra já no Brasil inteiro e, infelizmente, os casos só crescem. Só crescem tanto na população canina quanto na população humana, até porque uma coisa está relacionada com a outra, né? A leishmaniose tem ocupado os noticiários aí do país. Inclusive, teve cidade que até declarou emergência, estado de emergência. Sim. Quem acompanha mais as notícias relacionadas à leishmaniose pode perceber em alguns noticiários que, principalmente, onde nós temos as áreas endêmicas, né? Então, no interior de São Paulo, nós temos algumas cidades que têm alta prevalência, aquela área de Presidente Prudente, por exemplo. O Nordeste tem muita prevalência de leishmaniose, Mato Grosso. Então, alguns estados, a região de Minas, né? São áreas endêmicas e aí, quando a gente tem um aumento da incidência, as prefeituras acabam realmente decretando estado de alerta e aí é atenção total, que é, na verdade, uma condição que a gente tem que evitar que aconteça, né? A gente tem que evitar que chegue nesse tipo de situação, porque aí foge do controle mesmo. André, e se o cachorro manifestar algum sinal clínico, quais são os sinais que eles costumam ter? A leishmaniose, no começo dela, ela não tem sinais muito característicos, né? Aquela coisa de você começar a sentir alguma coisa, isso vale tanto para o ser humano quanto para o cão. e falar, poxa, estou com leishmaniose. É mais ou menos como a dengue, né? A gente começa a apresentar sintomatologias como febre, a gente fica inapetente, então não dá muito apetite, fraqueza, emagrecimento. E isso pode ser confundido, na verdade, com várias outras doenças. Com o avançar da doença, aí sim surgem alguns sintomas no cão que são mais próximos da leishmaniose mesmo. Então, o que é importante? É importante que exista a condição de prevenção e que caso o animal mude o seu comportamento, que já seja realmente procurado um atendimento veterinário para ver certinho o que está acontecendo, né? Muito bem. Bom, a Andrea já disse que a melhor arma é a prevenção, então como prevenir a leishmaniose em cães? Em cães, nós temos uma medida de prevenção bastante eficiente, uma medida que já foi cientificamente comprovada, que é colocar no animal uma coleira, né? Com uma condição específica de formulação, ela tem que ser uma coleira que tenha o principativo que repele o mosquito palio, ou esse vetor transmissor. E você mantendo esse animal com essa coleira, que tem que ser pela vida inteira dele, né? Você previne, então, você diminui bastante as chances desse animal contrair a leishmaniose. Existe também a questão da vacinação e as duas coisas têm que caminhar juntas. Mesmo o animal vacinado, é importante que ele utilize a coleira. E isso, lógico, mais intensamente nas áreas endêmicas, mas a gente sempre tem que lembrar que a leishmaniose, ela está avançando. Então, áreas que não têm casuística, nós temos também que ter uma tensão muito grande, porque pode ser que a gente, que chegue mais perto da gente, essa doença. Então, a coleira tem que ser usada no filhote, hein? Já? É. A coleira, a proteção contra a leishmaniose, a coleira, ela já pode ser usada assim que ela estiver liberada, aí vale a lida na bula, né? Sempre, né? E sempre a orientação no médico veterinário, então levar esse animalzinho para um exame geral e pedir para o veterinário receitar essa coleira e dentro das condições de idade, tudo permitido para o uso do produto. Mas sim, né? A leishmaniose, ela pode ocorrer, a contaminação pode ocorrer em qualquer fase de vida do animal. Então, quanto mais cedo a prevenção, melhor. Dentro da segurança também para o animalzinho, de acordo com o produto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.